Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames e, como sempre, qualquer novidade, notícia que envolva Black Myth e Wukong, nós trazemos aqui no canal. Hoje não vai ser diferente, né? Eu comentei com vocês há um tempo atrás que, quando eu soubesse de novidades em relação a valores do jogo na nuvem, eu traria informação para vocês e é real, caras. Ontem a nuvem divulgou que sim, que eles terão Black Myth e Wukong disponível, né? Para a gente poder estar comprando a chave e tal. E até então a gente não tinha nada, né? A galera que estava atrás da versão de PC e tal estava atrás da nuvem e eles não tinham se pronunciado, mas agora é real. E o mais legal é que, embora a gente saiba que a nuvem sempre procura trazer valores abaixo da Steam, para que a gente compre com eles ali o código e tal, dessa vez eles estão fazendo algo diferente e dando a oportunidade dos jogadores ganharem até R$80,00 de desconto na compra do game. Mas isso não é para todo mundo, né? Eles estão fazendo meio que um concurso aqui, onde as 100 primeiras pessoas, a partir do dia 15 do mês que vem, que receberem um e-mail específico e forem rápidos, vão ter acesso a esse R$80,00 de desconto. Eu vou explicar para vocês direitinho e vocês já vão entender. Deixa eu colocar na tela aqui. Basicamente isso aqui que eu vi ontem, olha aí. Vai ter Black Myth e o Kong na nuvem, sim! E você poderá ganhar R$80,00 off. Quer saber como? Bom, coloque o jogo na sua lista de desejo da nuvem até o dia 15, ou seja, de hoje. Até o dia 15, você tem que entrar no site dos caras e marcar que você quer, né? Você tem interesse no jogo. Antes do lançamento, você vai receber um e-mail com instruções de como você pode tentar resgatar esse cupom. Os 100 primeiros usuários que conseguirem resgatar o cupom seguindo as regras do e-mail vão levar esse descontão. Se você já deu wish list, né? Se você marcou lá que você tem interesse até a data limite e não recebeu o nosso e-mail, fique de olho nas caixas de spam, quarentena ou promoções. Lembrando que só vai receber esse e-mail com as instruções se você adicionar o jogo à sua lista de desejo até o dia 15 do mês que vem. Aí, entrando aqui, galera, no site mesmo dos caras, a gente tem aqui, né? Deixa eu entrar aqui. Então, aqui está o game, beleza? Tem duas versões. Tem a versão aqui embaixo, a Deluxe, e aqui em cima a versão normal. Esse aqui é o botãozinho que você deve clicar, beleza? Tanto nessa versão quanto na outra, né? Caso você tenha interesse em uma das duas, né? Se você deixar nas duas, tem maior chance, né? A gente sabe que hoje na Steam o jogo está 229, se eu não estiver enganado, 230. Pô, menos R$80. Sabendo que... Com certeza, né? Eles vão colocar ainda num valor menor que a Steam. Menos R$80 ainda, eu acho que vale a pena, galera. Aí, eles colocam aqui, ó... Clique no botão desejo e seja notificado quando disponível. Aí, no Saiba Mais, eles explicam detalhes, mas é basicamente o que eu falei, ó. Não é 80% do valor do jogo, tá, pessoal? É R$80. Olha aí. Alguns dias antes do lançamento, enviaremos um e-mail para a mesma conta da nuvem utilizada para adicionar Black Myth na sua conta. Nesse e-mail, vamos informar uma senha e um link para acessar o Gleam.io da Dinâmica. Se você for um dos 100 primeiros usuários, aí inserir a senha na página do Gleam.io corretamente, você receberá um código de R$80, uso único, para adquirir qualquer uma das versões de Black Myth, o Kong, tá, galera? O jogo pode não estar disponível no lançamento. É importante olhar isso aqui, tá bom? Então, eles já estão deixando claro que o jogo pode não estar disponível no lançamento. O link para acessar a página será enviado por e-mail após o dia 15 do mês que vem. O e-mail será enviado para qualquer um que colocar, né, na lista de desejo até dia 15. Caso adicione qualquer uma das versões após o dia 15, você não está participando. Se não encontrou o e-mail, olha os spams, tal, beleza. Black Myth, o Kong, não irá entregar o bônus de pré-venda. Então, atenção para quem for comprar na nuvem, galera. Não terá bônus de pré-venda. Não vai, pode, né, pode, né? Não está disponível no lançamento, tá? Então, é isso. Eu queria estar comentando com vocês. E assim, eu sendo bem sincero e bem honesto com vocês, galera, como eu falei, embora seja um game que a gente está num hype violento e tremendo e tal, a melhor coisa, por mais que, bom, enfim, vai de cada um, né? Mas por mais que aqui saia muito mais barato, eu acho que vale a pena a gente aguardar as análises para comprar. Pô, mas então por que você está trazendo esse vídeo? Porque eu sei que tem pessoas com interesse e que quer comprar o jogo antes, mesmo assim. Então, está na sua mão, né? O dinheiro é de cada um, cada um faz o que quiser. Mas é basicamente isso, tá? A nuvem, o recado é esse. A nuvem vai disponibilizar o game, só que ele pode não chegar na data de lançamento e pode também não entregar. E pode não, já é confirmado que não vai entregar o item de pré-venda. Vai ser mais barato na nuvem? Independente dessa promoçãozinha deles de R$80, eu tenho certeza que a nuvem vai fazer mais barato. E eu não estou sendo patrocinado para a nuvem, não, tá? Eu não sou membro, não sou nada deles, não. Mas eu falo porque eu compro lá algumas coisas e sempre estou de olho, né? Sempre estou de olho, então eu sei que eles fazem mais barato para competir lá com a Steam e tal. Então, assim, vale a pena comprar com os caras. Mas tem esses poréns que eu falei, né? E sobre esse lance de R$80, é para quem certamente vai comprar o jogo antes dessas análises. Eu não sei se eu vou receber o jogo para análise ou não. Não faço ideia como isso vai funcionar. Até agora não recebi nenhum contato. Mas eu acredito que a análise vai sair lá, tipo, um, dois dias antes do lançamento do game. E esse lance aqui da promoção, esse e-mail depois do dia 15, provavelmente vai chegar para você ali antes dessa análise ainda. Fica ao seu critério, tá bom? Calil, quero comprar, vou arriscar. Mano, manda bala. É uma chance de você economizar R$80 na versão de PC, né? Bom, é isso, galera. É uma dica rápida, né? Para quem tiver interesse. Eu continuo batendo na tecla que vale a pena esperar um pouquinho, né? Mas se você quiser, tá aí, tá bom? Beijo no coração, sucesso, Deus abençoe, é nóis. Valeu! Tchau, tchau.